Marcos Augusto, por favor. Tinha uma pergunta. No outro bloco ficou meio no ar um consenso de que o PT tinha aprendido a administrar, coisa que eu particularmente não concordo exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse episódio da greve, do funcionalismo. O professor José Arthur Janotti fez um texto na Folha, criticando o modo como o PT, como a Prefeitura, enfim, encarava o problema do funcionalismo. Um texto que eu particularmente concordo em linhas gerais. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha dessa posição manifestada pelo professor Janotti. Eu tenho três discordâncias com relação ao artigo do Janotti. Primeira discordância, Janotti não conhece a Folha de Pagamento da Prefeitura. Então, ele não viu o olerite dos pequenos funcionários, que não dava para tomar condução. Segunda coisa, Janotti desconhece a lei que Jânio Quadros deixou para o aumento do funcionalismo, e que é a seguinte, é uma lei de encadeamento e cascata. Então, se você der o aumento para os funcionários do grau mais baixo, você é obrigado a fazer, por uma série de correções e porcentagens, o aumento até o grau mais alto. Justamente por isso é que não foi feito, a não ser para os pisos mais baixos o reajuste, não foi dado aumento, foi dado abono para poder haver um controle, porque a lei feita pelo ex-prefeito torna impossível você fazer um reajuste e um aumento salarial justo. Mas o terceiro equívoco que há no artigo do Janotti é que ele considera que houve uma admissão do corporativismo, que é o tema preferido do Janotti. Janotti quando fala de sindicato, de universitário, de associação, tudo para ele é corporativo. Eu, como estudei as corporações medievais, eu tenho um grande apreço pelas corporações, porque elas estão ligadas à ideia de confidácio, conjurácio e liberdade, que foi o que deu origem à cidade moderna. Mas, independentemente do que eu penso das corporações, então tem essa ideia de que é corporativismo. O que ele não percebeu foi, em primeiro lugar, que um sindicato que pertence ao mesmo partido político do governo, pela primeira vez na história do Brasil, não se comportou como pelego, mantém a sua autonomia e as suas reivindicações. Em segundo lugar, que a prefeitura foi perfeitamente capaz de dizer o que era impossível de ser dado e qual era a possibilidade da negociação. Se estabeleceu pela primeira vez uma greve, na qual não se chamou a polícia, não se jogou jato d'água e não se legou a negociação. Aquilo que era possível fazer. Mas o ponto mais alto, que o Janotti esqueceu, é que para decidir se haveria negociação, se haveria o reajuste do piso, se haveria o abono, porque teria que haver um corte, foi feita uma assembleia popular com a população, porque ela foi consultada se ela concordava em que os cortes fossem feitos. Desculpe, professor, como foi essa assembleia? Porque se falou muito nessa assembleia, mas a população de São Paulo não se reuniu em nenhum lugar para decidir isso? Como é que ela... A população de São Paulo disse, eu quero assim, eu quero assim. Não sei se algum de nós aqui foi consultado. A consulta foi feita por dois mecanismos. E, aliás, eu quero fazer uma pergunta para todos aqui. E quero que me respondam. Então, o mecanismo que foi feito foi o da convocação de uma assembleia das lideranças de todos os movimentos populares sociais organizados no Teatro João Caetano. A minha pergunta é, como é que vocês estão se comportando nos NRPs, nos núcleos regionais de planejamento, onde a gente discute orçamento e discute prioridades em todas as regiões de São Paulo? Qual é a presença de vocês nos núcleos regionais de planejamento? Eu confesso à senhora que eu desconheço o NRP, mas, enfim, pode ser uma falha minha como cidadão. Por exemplo, nós estamos aqui para perguntar. Para responder, o Mocê já piaçou, tem uma pergunta ali falando. Eu não tive mais nada o que dizer. Para a senhora que a nossa presença é sempre muito firme, nós estamos sempre... Coesos inabalados. É lógico que todos nós temos a nossa parcela de responsabilidades com a nossa omissão. Mas, doutor Marilena, eu queria lhe fazer uma pergunta que é um pouco anterior. É que eu perdi a oportunidade, me caçaram, falaram de repente. Como é o seguinte? A senhora se referiu aí a infiltrações nos imóveis, nos teatros, tacos arruinados, cupins. Ela citou três espécies diferentes. As maiores adversárias. É um negócio absurdo. A prefeitura está diante da mansão Matarazzo, que vale 150 milhões de dólares. E eu lhe faço uma pergunta, até certo ponto infantil. De quanto a sua secretaria dispõe para este ano? A senhora tem quanto para gastar este ano em São Paulo? E olha que São Paulo é a maior cidade do Brasil, não é verdade? Eu disponho de 1 milhão e 500 mil cruzados este ano. A senhora disse dólares. Cruzados. O meu orçamento é de 0,5, porque é o orçamento herdado da gestão anterior. A gestão do Jânio foi uma devastação. Houve suplementação de verba para nós e tudo. Mas ainda assim eu tenho uma verba muito pequena, que nós vamos corrigir no orçamento do ano que vem, na medida em que a cultura é considerada prioritária pelo governo de Luiz Irundina. E é prioritária. E é prioritária. Agora, o que eu encontrei... De cupins? De tudo. Nós fizemos um vídeo e fizemos uma exposição fotográfica chamada Ruínas e Esperanças. Esse vídeo eu pretendo levar aos jornais para mostrar. Porque quando as pessoas vêm, elas são tomadas de indignação cívica, de cólera. Porque não dá para acreditar o modo como ficou o patrimônio cultural da cidade. Agora, já que os teatros estão caindo, de fato, já que os teatros estão caindo, e a gente sabe por que estão caindo, e não é um problema da sua administração, é de administrações passadas e tudo, mas, tanto em administrações passadas quanto na sua, dá para a gente contar nos dedos de uma mão, às vezes, que a Praça da Paz foi utilizada. E cada vez que ela é utilizada, é um mundo de gente que vai lá. Então, eu queria saber de você se é muito difícil utilizar essa praça. Se, por exemplo, o Caetano Veloso está em São Paulo. Se você convida ele para terminar a temporada dele, quando ele terminar no Palace, fazendo uma tarde na Praça da Paz, se ele não iria correndo? E assim com todos que vêm até aqui para se apresentar em lugares pequenos, se não se apresentarem na praça? O que nós temos feito é não só Ibirapuera, muita coisa no Parque do Carne, no Parque Chico Mendes, no Parque Anhanguera. Mas, assim como o Ivan falou naquela hora, assim, as grandes estrelas. Você considera o balé estágio uma coisa? O balé estágio dançou em oito praças, na hora do rush. Então, há convites, os artistas têm o maior interesse, o maior empenho. E o que acontece é que a infraestrutura para montar esses espetáculos é caríssima. A infraestrutura de palco, de som, de iluminação. E, além dela ser caríssima, a Secretaria de Cultura não dispõe dessas coisas. Nós temos que alugar. Para alugar... A iniciativa privada não ajuda. Por enquanto, não. Depois vou explicar por que não. Por enquanto, não. Então, o que nós temos que fazer é licitação. A licitação leva 30 dias, 60 dias. Então, é um processo complicadíssimo. Se você soubesse, nós temos pilhas de propostas feitas pelos grandes artistas para trabalhar conosco. A partir do ano que vem, nem vai haver dúvida. Esse ano, com a falta de recurso, com a nossa inexperiência e com a ausência de equipamentos na própria Secretaria, a gente não pode realizar tudo isso. Então, nós temos realizado na medida do possível. Os empresários se mostram muito receptivos aos projetos da Secretaria, à forma de trabalho. Eu conversei com alguns em grupo, outros isoladamente. Mas vários deles foram de uma franqueza muito grande comigo, de uma sinceridade muito grande. Eles me disseram, secretária, este ano não, nós não vamos ajudar a senhora a eleger o seu candidato. Então, este ano, não. Em 90, a gente estuda uma ajuda para a Secretaria da Cultura, mas em 89, não, a conjuntura não é favorável. Por favor, eu vou ter que tocar num assunto aqui, porque vieram vários telefonemas e as pessoas não se identificam, mas não aparentemente. A informação, a senhora me corrija, por favor, se estiver enganada. Uma delas, inclusive, diz que se chama Maria Tamelo, mas já disse que o nome é fictício. A senhora tem algum problema com os funcionários da Secretaria de Cultura? Olha, que eu saiba, não. Que eu, inclusive, pergunte se a senhora tem conhecimento da situação em que se encontram os funcionários da sua Secretaria da Cultura que não são do PT. Bom, acho que 90% dos funcionários da Secretaria de Cultura não são do PT. A notícia que eu tenha de petistas na Secretaria da Cultura é muito pequena. E, aliás, isso foi uma coisa que, desde o início, e eu coloquei isso no meu discurso de posse, esse foi o critério para formar a equipe da Secretaria de Cultura e é o da nossa conduta. O critério é o seguinte, a prefeita Luiz Erundina foi eleita como representante, primeiro, dos seus eleitores cidadãos da cidade de São Paulo, segundo, como representante da cidade de São Paulo perante os demais poderes constituídos do país, e terceiro, como representante das diretrizes petistas num governo municipal. Assim como ela disse que ela faz um governo do PT, mas não para o PT, assim também a Secretaria Municipal de Cultura. Ela é uma Secretaria Municipal de Cultura, segundo diretrizes petistas de política cultural. Mas ela não é feita para os petistas e nem apenas com os petistas. Professor, diga, Ivan.